Ah, o Discord, eu sei que muita gente utiliza essa plataforma, mas tem um porém. O Discord tem um lado muito obscuro, uma máfia por detrás dessa rede social. E no vídeo de hoje, eu vou expor um dos métodos utilizados por esse esquema criminoso com o intuito de deixar você que está assistindo, ciente do que está acontecendo, para evitar que algum problema possa acontecer com você, principalmente se você não tem tanta experiência com o uso da internet. Opa, meus lindões, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Quem nunca pesquisou como conseguir algo de graça na internet? Eu, quando criança, fui hackeado no Rabo Hotel, pesquisando como conseguir Rabo Moedas de graça. Então, fui parar em um site bem duvidoso e fiz tudo o que pediram. Resultado? Roubaram minha conta e todos os mobs que eu tinha comprado com dinheiro de verdade. E atualmente, isso vem acontecendo bastante no Discord, por ele ter meio que um premium ou VIP para o usuário, que é chamado de Discord Nitro. Se você usa há um bom tempo Discord, sabe que ocasionalmente surgem alguns bots de divulgação na sua DM, geralmente com fotos de garotas, pedindo para você entrar nos servidores deles, prometendo várias recompensas e uma delas é o Discord Nitro de graça. Mas não são apenas em servidores que isso acontece. Se você pesquisar essas tags na busca do YouTube, como conseguir Discord Nitro de graça, vão aparecer inúmeros vídeos, supostamente ensinando a conseguir de forma gratuita. Mas venho, infelizmente, informar para sua segurança que não existe essa de Discord Nitro de graça. Aí você me fala, Ah, mas o amigo do amigo do irmão do meu primo, que também é meu primo, disse para ele que já conseguiu de graça. Vou tentar. Meus parabéns, ele teve muita sorte de ter ganhado nesse sorteio. Saibam que se ele conseguiu de graça, alguém pagou essa assinatura ou ele ganhou de alguma forma, pode se dizer que legal. Ou não, ele pode ter roubado dinheiro e comprado. E tá bom, agora que provavelmente eu já convenci vocês, eu vou revelar como é feito esse golpe. Token Grabber Traduzindo para o nosso claríssimo português, Pegador de Tokens. Ok, mas o que significa isso? Bom, esse é o nome de um Trojan que pode ser implantado em um servidor do Discord, ou em um programa que mandam vocês baixarem nos vídeos do YouTube, ou no próprio servidor, que provavelmente não são nada fakes, que promete dar recompensas gratuitas. Eu discorde por possuir uma API aberta, principalmente para a criação de bots, para melhorarem os servidores, também abre portas para a criação desse tipo de coisa para pessoas má-intencionadas. Tá bom, eu entendi até aqui, mas o que significa Trojan e o que significa API? Bom, Trojan, ou Cavalo de Troia, é um dos programas maliciosos mais comuns. Ele acessa seu dispositivo disfarçado como um programa comum e legítimo, e seu papel é possibilitar a abertura de uma porta, de forma que usuários mal-intencionados possam invadir seu computador. E a API, ou Application Programming Interface, traduzindo interface de programação de aplicações, está relacionada a um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software, para a utilização de suas funcionalidades por outros aplicativos. E chega dessas explicações, até porque esse vídeo não é uma aula, e vamos para o que realmente interessa. Geralmente o Token Grabber é programado em Python, que para quem não sabe é uma linguagem de programação, e também podem haver versões em várias outras linguagens, como JavaScript ou C e várias outras. Mas enfim, a maioria que eu vi foi feita em Python, e também é óbvio que eu não vou ensinar como programar isso, né? E também tem códigos prontos, mas eu não aconselho você a fazer isso, tá? É crime, eu tô falando sério. Então deixando o Python de lado, vamos ver realmente o que está por trás desse golpe. Como funciona? Ao ter o programa em mãos, e quando me referir a programa, quero dizer ao código também, o golpista vai implantar o programa no servidor dele pelas configurações, no qual vai ter um canal que será para a vítima, e um canal secreto para quem tiver cargo poder ver todas as informações roubadas. Também eles podem optar por usar um programa no PC deles, que também cai as informações do usuário no console, meio que parecido com o CMD. E por exemplo, ele é bem semelhante a um Ratch, que para quem não sabe, é uma espécie de Trojan, que possibilita o usuário de ter acesso remoto à máquina da vítima. E depois desses passos, é hora de finalmente pôr o plano em ação, atrair pessoas leigas para a isca deles. Infelizmente, eu não fui atrás de nenhuma dessas máfias de Tolkien Grabber, até porque eu não quero perder meu tempo para expor uma, sendo que existem várias, e a cada dia que se passa, vão surgindo mais. E olha, eu tenho uma coisa a dizer para essas máfias. Se vocês acham que estão sendo uns puta hackers, que podem hackear a NASA e o governo, quero que saibam que vocês não passam de uns amadores tentando fazer as pessoas de trouxas, a fim de obter benefícios próprios. E esse tipo de pessoa, eu tenho bastante nojo. E para você que está vendo esse vídeo, se você cair desses caras, eles vão conseguir seu IP, cartão de crédito, se você usou em seu PC, senhas, e-mails, ou seja, todas as suas informações. E eles vão usar da forma que quiserem. Mas agora é sério, não é nada esperto abrir um arquivo ponto bate de um desconhecido, não concorda? Ou então cair nessa de assinatura grátis. E esses golpes, na maioria das vezes, não passam de pura engenharia social. É bem parecido com o caso dos youtubers grandes sendo hackeados. A diferença é que isso acontece com pessoas comuns que não têm público. Então, geralmente, a maioria não dá importância. Mas, cuidado ao acessar a internet. Você nunca está totalmente seguro. Sempre pode cometer algum vacilo. E a minha sugestão para você se proteger é apenas não entrar nesses servidores ou baixar nada de estranho que você encontrar. Bom, tomara que tenham entendido como funcionam esses golpes de prêmios grátis na internet. E o quão ridículo isso é para quem pratica e também para quem cai. Então é isso, espero que tenham gostado. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí